Jesus veio para nós Era um sonho que Deus tinha por tanto tempo E Ele decidiu te mostrar Como nosso Deus é real É um mistério Não acontece com todas as pessoas Mas Deus de alguma forma Mostrou a si próprio Para todos nós Eu estava pensando Quando eu estava buscando Deus E esse menininho aqui Que foi desertado Talvez um avião tenha esbagado ele Em uma ilha qualquer E todo mundo morre Mas talvez apenas um milhão Talvez esse menino não morra Talvez esse menino acorde E todo mundo tenha morrido A não ser aquele menino Sobreviveu em uma ilha Talvez algo aconteça todos os dias Talvez algo que esse menino não possa entender Talvez algo que esse menino não possa entender Às vezes o peixinho saiu do oceano e veio até a beira da praia Só para que o menino coma aquele peixe Às vezes os frutos da ilha As vezes os frutos da ilha aparecem E esse menino pode sobreviver E um dia depois de tantos dias O menino se tornou um adulto O menino se tornou um adulto E talvez falar com esse menino Que Deus existe Amém Se aquele menino aceita aquele momento Aquela oportunidade que Deus dá para ele Para aquele menino Isso pode ser o ultimato Virada na vida dele Isso é o milagre de Deus Isso é a coincidência de Deus Que você nunca vai conseguir entender Mas Deus prometeu Que Ele nos ama Amém E todos, cada um de nós Ele nos dá uma oportunidade Para encontrar Deus Para escutar Deus Para que você possa falar com Deus Amém Mas a coisa mais linda É que você é muito mais do que isso Você é muito mais especial do que isso É por isso que Ele deu Jesus Cristo para nós Para que a gente possa conhecê-lo mais Para que Deus possa se tornar mais real Amém Amém Por causa do meu pai Por causa do meu pai Porque Ele é O seu pai Amém E Jesus veio Para se tornar o caminho Para que a gente possa ir para Deus Então todo mundo adora dessa maneira Então todo mundo adora dessa maneira Existe um caminho Que você pode ir para Deus Que você pode ir para Deus Mais pertinho Mais pertinho Então agora eu te convido em nome de Jesus Vem pertinho de Deus Amém A única coisa que você tem que fazer É começar A falar com Deus Você pode usar a sua língua Você pode usar a sua mente Você pode usar suas emoções Tudo que você puder Qualquer coisa que você puder Para falar Deus Fala comigo Eu quero vir para ti Deus Eu escutei que você me amou tanto Que morreu por mim E aqui eu estou Porque nós confiamos em você No nome de Jesus Amém Amém Você confia nele? Você confia nas promessas que Deus deu? Amém E concordando com Deus A gente vai dar adoração Eu concordo Eu concordo Eu te quero Eu te quero Eu quero Deus em mim Eu vou andar em minha vida Eu quero Deus na minha família Eu vou andar em minha cidade Eu quero Deus na minha família Eu quero Deus na minha família Aleluia E Deus que veio Deus que conhece quem você é Ele dá chances para vocês Então por favor, não perdeu sua vontade Então não perca a sua esperança Não volta para trás Vai para frente Para Deus E Deus vai te guiar Uma palavra que Deus explicou aqui É como Jesus falou conosco Em João capítulo 15 João 15 João 15 Jesus fala assim Jesus fala assim Olha pessoal, eu vou para Deus Talvez eu tenha só pouco tempo aqui Eu quero que vocês saibam Jesus falou muito sério Ele não parecia tão sério Porque ele está sempre feliz Porque ele está sempre feliz Mas ele já via a cruz Mas naquele momento Ninguém sabia da cruz Só Jesus e Deus Então está todo mundo celebrando com Jesus Porque Jesus Porque Jesus resolvia todos os problemas Então quando você tem um problema Você fala com Deus E Jesus respondia o seu problema Você estava doente Ele te curava Você não tinha nada para comer Jesus provia cinco pães de dois peixes E te enchia E você celebrava Você podia comer mais do que você podia E distribuía para os outros Era incrível É como assim Com Jesus Era sempre uma festa Não tinha preocupações Mas Jesus falava para a gente É por isso que isso é muito importante Eu vou logo para a casa do pai Não se preocupa Vai ser melhor para você Se eu for Porque quando for O Espírito Santo vai vir Mas o interessante é que Ninguém estava ouvindo nada Eu não sei o que ele está falando Está muito bem Porque agora ele está com a gente Mas sabe como é que é? Hoje fisicamente Jesus não está aqui com a gente Mas como ele prometeu O Espírito Santo está aqui Amém? Mas através da adoração Deus permite que o Espírito Santo Não só vagueie Mas que ele entre em você Amém? Amém Te encha E te sobrepõe É como o óleo de Deus Tudo de Deus Todas as bênçãos de Deus Toda a alegria do Senhor É derramada sobre o Cordeiro de Deus E te transborda É como o mel que tem Tanto mel Que transborda a colmeia E desce esparramando E desce esparramando Você tem tanto do mel de Deus Que você tem que compartilhar com outras pessoas Isso é assim com o Espírito Santo Ele quer te encher Transbordar Para que você possa compartilhar com outros Amém? Amém Mas para fazer isso Jesus diz no João 15 Ele fala em João 15 No verso 1 De 1 ao 5 Eu sou a videira verdadeira E o meu Pai é o agricultor Todo ramo que estando em mim Não dá fruto Ele corta E todo que dá fruto Ele poda Para que dê mais fruto ainda Vocês já estão limpos Pela palavra que eu tenho falado Permaneçam em mim E eu permanecerei em vocês Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo Se não permanecer na videira Vocês também não podem dar frutos Se não permanecerem em mim Eu sou a videira verdadeira Vocês são os ramos Se alguém permanecer em mim E eu nele Esse dará muito fruto Pois sem mim Vocês não podem fazer coisa alguma Amém Então Jesus fala Eu sou a videira A videira para os israelitas Era muito importante Por muitos anos Nos livros do antigo testamento Deus promete Para a família dos israelitas Duas árvores muito importantes Uma que era a oliveira E outra a videira A videira de uva Isso representava Isso representava O amor de Deus O coração E as características de Deus Amém É muito importante Que isso represente O que Deus prometeu Se você olhar para a uva Lá para a videira Ou para a oliveira A árvore em si Não faz muita coisa Você não pode construir uma casa Com uma oliveira A árvore da oliveira Ela não é retinha Ela tem tantas galhos Tantas coisas Assim para fora E essas características Dessas árvores É somente o fruto Que é importante Delas O que Deus fala aqui É que Ele é a videira E você são os galhos Mas você tem que dar fruto Então olha para os seus frutos Amém O que são as promessas de Deus E que tipo de frutos Você tem que procurar O que seria um fruto de Deus Alegria Fruto de Deus E tristeza Não é fruto E alegria Felicidade Amém Right E celebração É um fruto E desespero E preocupações E grande expectativa Amém E aí Entende como é simples Primeiro você tem que checar os frutos Eu estou checando Mas eu não vejo muita felicidade em mim Eu não tenho muita gratidão dentro de mim Eu não tenho muita celebração dentro de mim Então é muito simples Olha primeiro Se você não tiver essas coisas Fala para Deus Em nome de Jesus Eu não tenho frutos Eu preciso de frutos Deus Amém E uma coisa muito importante Você tem que estar conectado Como é que você fica conectado Com a vontade verdadeira Eu quero estar conectado Amém Amém Mas você tem que pedir uma bebida E aí quando você ficar bêbado De tanto beber São passos Entende? Fé também é igual Primeiro você decide Aí você chega perto de Deus Você tem que decidir E mover a sua vontade Ou você vai para Deus pela oração E vai pertinho de Deus Leia a palavra de Deus Claro, não é algo que você consegue entender Mas é assim que Deus fez o caminho Não faz sentido Mas é o que Deus prometeu Então você tem que decidir Crer E trazer as ações E miraculosamente Deus mantém as promessas dele Amém Amém Para o ponto de vista dos não cristãos Isso é uma coisa boba É por isso que Deus fala para eles Para aqueles que não têm entendimento Do Espírito Santo Parece tolice Mas para Deus Isso é sabedoria Amém Sim E Jesus diz assim Você tem que permanecer Nele Aleluia Você tem que perguntar assim Eu estou em Cristo Diga assim Eu estou em Cristo Ou estou fora de Cristo Como é que eu fico dentro de Cristo Lembra que eu falei mais cedo Junte-se Aleluia Vamos cantar Aleluia Lembra? Eu não gritei para vocês Mas gentilmente eu recomendei Vocês concordaram Vamos tentar Aqui nós vamos Vamos lá Aleluia 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 Mais uma vez Aleluia 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 Você canta, você tenta pôr o seu coração Não é muito Mas se é verdadeiro Deus aceita E Ele diz Vamos lá, vamos mostrar o que eu posso fazer, Deus Amém? É assim que Deus trabalha É assim que Deus trabalha na nossa vida E quanto mais você faz isso Mais Ele te enche com o Espírito Santo Não é o Espírito da Terra Mas é o Espírito de Deus E muda você Ele desenvolve a sua sabedoria Ele abre o seu coração E Deus vem na sua vida Ele te ensina Ele te levanta E você se torna mais sensível com Deus Você quer isso? Amém Então como Jesus diz Como Jesus diz Vamos confiar em Deus Vamos confiar em Deus E dizer, ok Mas se eu sou um ramo Jesus diz, algo vai acontecer Deus vai começar a podar você Deus diz, amor Ele diz, eu vou te pôr, pôr, pôr Pôr, pôr, pôr Pôr, pôr Pôr, pôr Pôr, pôr Por que? Por que, Senhor? Você me ama mesmo, Deus? Por que, Senhor? Deus fala assim Eu quero que você tenha mais frutos Então gentilmente eu vou te ensinar Não se preocupe Não vai te machucar Só porque você não quer Quanto mais você não quiser Quanto mais você não deixar isso embora Vai doer mais Mas se você confiar em Deus Se você confiar em Deus Ele vai gentilmente te podando Você vai dar muito mais frutos Às vezes quando você fala assim Uma coisa é tão importante na minha vida Mas se essa coisa não for tão importante para Deus Ele vai se livrar disso Mas eu preciso desse negócio Deus É tão importante para mim Deus fala não Eu sou mais importante para você Você está dando tanta atenção para isso Para essa coisa tão desnecessária Você está matando a você mesmo Então eu vou me livrar disso Entendeu? Então eu vou deixar que você seja guiado por mim Não por aquela coisa Mas por mim Amém 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 Você confia nesse Deus? Você confia nesse Deus? Vou te dar um exemplo Isso aconteceu lá na Filadélfia, New Jersey e nos EUA Tinha um diácono Que ele costumava morar aqui No Brasil Desde pequenininho Ele se casou Ele teve a sua filha dele Ele falou Ah, vou tentar uma vida nova Aí ele foi lá para os EUA E ele começou como eu nos negócios Começou a trabalhar com sapatos Ele fazia muitos sapatos E ele estava indo bem no negócio Mas depois de começar o negócio dele Ele conheceu Jesus Ele começou a acreditar Mas até então Ele estava indo bem nos negócios Todo mundo vendia sapatos deles Sapatos ilegais Shows that printed the fake name Eles, esse pessoal Que vendia sapatos Fake Nike Que pegava sapatos da Nike Que não eram verdadeiros Falsos Falsos Fake Chanel Fake Chanel Mas everything fake Tudo falso Chanel falso Todo mundo está fazendo dinheiro Todo mundo está fazendo dinheiro Com esse negócio aí Eu também sou bom Deus me abençoa Mas depois ele aprendeu Que não era certo ele fazer pirataria Você não pode escolher dinheiro ou Deus Você não pode escolher verdade ou mentira Eu não posso fazer isso Então ele começou a não fazer isso Eu não vou vender esses sapatos Mas todo mundo lá Perdia Então ele começou a perder dinheiro Aí ele começou a perder muito dinheiro Mais dinheiro Perdia, perdia, perdia E todos os seus clientes Iam lá para as outras lojas Mas ele falou Mas eu confio em Deus Ele falava Mas o seu negócio E aí os negócios Foram para baixo Cada vez pior Todo mundo Dava risada dele Ele é tonto Ele é doido Cadê seu Deus aí Cadê seu Deus Cadê seu Deus Aí um dia Depois de muitos dias que passaram O governo De repente Mandou a polícia O FBI E procurou todas as lojas Que vendia coisas ilegais Todo mundo fechou as portas Mas esse cara não Eles pagavam 20 mil, 30 mil, 100 mil Tudo para conseguir não fechar É, não tem problema comigo não A gente ganhou tanto dinheiro Com esse negócio ilegal Que mesmo depois das multas A gente faz mais dinheiro Do que você que fica aí Então, o seu Deus vai continuar perdendo Mas sabe o que aconteceu com esse homem? A verdadeira companhia da Nike A verdadeira companhia da Nike A verdadeira companhia da Fendi Eles descobriram isso E disseram Olha, tem só um homem honesto Que ele vende sapatos verdadeiros Lá na Philadelphia, New Jersey Aquele cara único homem Então, todas as lojas de verdade As lojas de verdade Que tinham sapatos verdadeiros Somente para aquele homem E aí no final, Deus Abençoa aquele homem Mais do que todas as outras pessoas Glória a Deus Essa é uma história real Ele costumava vir na igreja Quando eu pregava naquele lugar Então eu conheço esse homem Quando você decide fazer algo certo Algo que Deus queira Às vezes é dolorido Como essa história Talvez você se sinta assim Estou perdendo muitas coisas Parece que não está funcionando O que você está fazendo Esse é o tempo É o momento Que você tem que confiar em Deus Dói, né? Um pouquinho É como a gente que vai pra fé Segunda, quarta, sexta Antes, era só na sexta A gente está tão ocupado Mas vamos fazer mais um dia Quarta e sexta Como que vão conseguir dinheiro pra isso? É tão cansativo Ai, socorro Tá doendo muito Eu não tenho descanso Ai, ai, ai Mas nós pensamos Mas é isso que Deus quer? E se meu irmão estivesse ali na Sé? E se meu tio estivesse lá na Sé? E se minha irmã estivesse lá na Sé? A gente não entende A gente não entende Mas vamos tentar pelo menos Amém? A gente não tem A gente não tem Mas vamos usar tudo que a gente tem em casa Uma vez Amém? Um dia por vez, tá bom? O que que a gente faz? Então a gente começou sexta e quarta A gente pensou assim Nós não vamos conseguir não A gente pensou assim Ó, vamos ter que fechar tudo aqui Porque a gente deu tudo que a gente tinha no armário Doi Mas tá doendo, Deus Mas o que a gente faz quando tá doendo? A gente faz mais uma vez Obrigado por vir Obrigado por vir A gente fala Comida de Jesus Aleluia Pode ser que seja a nossa última refeição E às vezes chove muito, né? Ai, Deus Tá me doendo, Senhor O que que a gente faz? A gente vai de novo Aleluia E a gente faz de novo Obrigado por vir Comida de Jesus Amém? Amém E o que que acontece, então? Em alguma esquina Um homem Uma mulher Muda a vida Amém E eles voltam pra Deus Isso é um mistério É como se o amor de Deus Gentilmente Poderosamente Amém É o que Jesus conta pra gente Aqui nessa semana Permaneça nele Fica lá Continuamente Até você dar frutos Amém? Amém Deus mantém as promessas dele A coisa linda Eu sou a videira Ele diz Eu sou a videira E você são os rãs Se você ficar em mim E deixar que eu fique em você Então tem duas coisas diferentes Você fica em Deus Mas você tem que falar pra Deus ficar em você Como é que você faz isso? Você pede Pede pra Deus Am eu em você? Deus, eu tô em você Você tá em mim? Entende como é fácil? Não se preocupe Ele vai fazer Mas você tem que se parar Passe você E pede pra Deus Deus Você pode vir pra mim, Deus Eu quero que os seus pensamentos A sua mente Venha pra mim, Deus E eu quero, Senhor Aquilo que você quer Eu faço aquilo que você fizer Eu decido como você decidir Então me ensina, Deus Você tem que buscar Não com os olhos Mas com o coração Amém? Não com as suas necessidades Mas com a sua consciência Amém? E Deus vai te dirigir Você tem que saber Isso é muito condicional Você tem que concordar Com a condição de Deus Amanhã eu tô indo pra Argentina Lá em Buenos Aires Sim, vamos começar um ministério novo lá Agora lá na Argentina Praise God Glória a Deus Glória a Deus Isso vai ser incrível So, just like you Igual vocês Me too Eu também tenho que orar Oh God Senhor Eu não sei o que fazer Deus O que eu vou fazer lá em Buenos Aires Então eu me paro E eu oro E eu oro Eu falo Oh God Speak to me Eu vou obedecer Sabe quanto tempo que eu faço isso? É bem simples Oh God Deus Speak to me Fala comigo Eu vou fazer Eu faço isso um dia Dois dias Dois dias Dois dias Um mês Dois meses Dois meses Três meses Sem parar Sem parar Eu falo isso Até eu descobrir uma coisinha Sabe como é comigo que acontece? Deus fala assim Vai O que você faz quando você escuta um negócio desse? Você vai Você vai Você não fala assim Por quê? Porque se você fala assim Por quê? Talvez seja muito tarde Então eu vou Então mês passado eu fui Aí quando eu cheguei lá Eu falei Deus estou aqui Em Buenos Aires Estou aqui Estou aqui Qual que é o próximo passo? Aí eu oro E fico orando Eu abro a Bíblia Deus O que eu vou fazer senhor? O que você quer senhor? Uma hora Duas horas Três horas Quatro horas Você vê? Ele parece estúpido Parece estúpido o que eu estou fazendo Tolice Eu fico ajoelhado Levanto as minhas mãos Às vezes eu agacho Mais baixo ainda Cria ou não Eu estou trabalhando Isso é um trabalho Isso é uma batalha É uma batalha muito séria É uma batalha muito séria Eu coloco o meu esforço nisso Eu confio em Deus Amém? Eu digo Oh Deus Just tell me one Deus me fala só um negocinho Uma coisinha Que eu obedeço Só uma coisa Só uma coisa Só uma coisa Pai Aí Deus falou comigo Vai para o lugar mais escuro Lá em Buenos Aires Então o que você faz? Encontre o lugar mais difícil Mais escuro Amém? Simples É simples assim Você não fala por quê? Porque se você falar por quê? O que vai acontecer? Pode ser muito tarde Quando você é enviado por Deus Eu tenho uma foto Lá do Jean pegando pipa No telhado Ele viu pipa Na casa dele ele viu pipa Lá no telhado E ele disse Oh, eu sei que tem um pipa lá no telhado Ele estava nessa altura aqui O Jean Agora ele está nessa altura O tempo voou Eu sei que o tempo voa Então a gente obedece na mesma hora Pela fé Entende? A coisa chamada fé É um acesso ao milagre Ao suco do milagre Amém? É como se fosse o ingrediente Do milagre É a fé Mas quando a gente começa A gente começa por bem pouquinho Mas você tem que obedecer na mesma hora Amém? Não fique esperando Muito tempo Você faz já Se for certinho O que você tem que fazer Se for a coisa certa a ser feita Você faz no mesmo momento Amém? É assim que você permanece com Deus É assim que você se conecta com Deus Se fosse a árvore de Jesus Você está conectado Quando o tempo chegar Vai começar a nascer fruto em você Amém? Sim É um mistério Meu irmão O Adriano começou a fazer parte do time Eu agradeço a Deus pela sua vida Amém? Eu sei que agora parece Que não tem conexão Como é que eu vou sobreviver? Como é que eu vou manter a minha família? Não tem conexão Mas a gente confia Amém? Amém Mas a gente confia A gente confia Eu tenho experimentado milagres de novo e de novo e de novo Em cada cidade, em cada país Mas eu vou te falar Mas eu vou te falar de um dia Cada vez Sempre Parece tão pequenininho Parece que eu estou plantando uma sementinha de nada Mas eu tenho que plantar E crer Que vai se tornar Uma árvore de Deus Você faz com todo o seu coração Com todo o seu coração Mas sempre pergunte Deus Eu estou em você, Pai Vem pra mim, Senhor Me enche, Deus Me ensina Me dirija, Pai E Ele vai te guiar Amém? Amém É assim que a gente começou aqui Do zero Mas Deus é maior do que a gente imagina Amém Aleluia! Amém A gente já tem servido mais de centenas, milhares de pratos por semana Amém Amém Pessoas ficam lá na fila esperando Vocês já fazem parte da agenda deles Lá na fé Sexta-feira, quando a gente estava lá na fé A gente chegou um pouquinho mais cedo Talvez Dez para as oito Já tinha uma fila grande lá Eles estavam cantando Eles estavam cantando uma música evangélica Na fila E tinha um homem lá Na fila, orando já E eu nunca vi aquele homem antes Muitos estavam lá na fila Empolgados Eles disseram Oh, eles perguntaram Oh, é um pastor, pastor, pastor Eu estou chegando Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu espero que venha E começou a chover Mas eles estavam felizes lá Antes, quando chovia, todo mundo fugia Mas agora, um pouquinho de chuva Eles confiam em vocês Mais do que na própria chuva Aleluia Glória a Deus Eles vão parar Mas eles virão Amém? Você vê? É assim que Deus muda É assim que Deus muda Quando você trabalha com Deus Você tem que confiar em Deus E continuar Continue Amém? Amém E Deus dá as promessas dele Sabia que a Sé é o centro da cidade? Geograficamente Eles encontraram ali Eles encontraram ali Colocaram um marco ali Uma pedra E falaram Aqui é o centro da cidade Daqui o leste começa O oeste começa Sé é muito importante Geograficamente E talvez até espiritualmente Eu creio que é por isso Que Deus manda a gente lá para a Sé Amém Para começar uma nova fundação Da cidade Amém Com a justiça de Deus Com o amor de Deus Amém Aleluia E é por isso que a gente continua E vai chegar o tempo E quando a gente fizer mais do que 3 anos e meio Como Jesus fez A cruz será levantada No centro da cidade Amém E aqueles que trabalham juntos Para o plano maior de Deus Deus vai mostrar os milagres Na sua vida Aleluia E Deus vai fazer Um grande testemunho Na sua vida Para que a gente possa experimentar Deus De uma maneira mais incrível Mais linda Aleluia Eu creio A coisa linda No verso 6 De um fim Ele diz assim Se você não ficar em mim Você vai ser jogado fora É como se fosse um galho seco E as pessoas vão juntar esse galho E vão jogar na fogueira É isso que o mundo faz É isso que o mundo faz Se o mundo precisa de algo Eles usam Se eles não precisam daquele negócio mais Eles jogam fora Mas Deus Mas Deus Nunca Te joga fora Amém 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 Deus te mantém Deus te salva Amém Ele te faz melhor a cada dia Aleluia Aleluia Eu confio nesse Deus Você confia nesse Deus? Fala amém Vamos falar amém Deus quer isso na sua vida Ele quer que você se torne o amém Não é só ficar falando amém Ele quer que você se torne o amém Isso aqui é uma igreja de Deus A gente não está interessado Sobre o diabo A gente não está se importando o que o diabo tem A gente está interessado em Deus A gente está interessado Em como Deus vai te abençoar A gente quer que você seja abençoado de verdade Eu quero que você seja bem sucedido em Jesus Cristo É por isso que a gente tem que orar juntos Aprender sobre Jesus Cristo Tem que aprender a ser real Tem que aprender a pensar certo de acordo com a palavra de Deus Tem que aprender a discernir E ser real Tem que aprender como que batalha Contra os demônios Aprender a lutar contra os esquemas de Satanás Amém A gente tem que ser sábio Como Deus intentou Então por favor No verso 7 fala assim Se vocês permanecerem em mim E as minhas palavras permanecerem em vocês Pedirão o que quiserem E será concedido Amém Amém Mas você tem que estar em Deus E tudo o que você orar Já Já Foi dado Amém Incrível, né? Sério? De verdade? Então, Jean Então, se isso é verdade O que você vai fazer? O que você vai orar? Man Você tem que ter um problema sério Você tem a chave, entendeu? Mas você não sabe onde está a porta Mas se você não sabe onde está o buraco da porta Aí está complicado Você vê? Essa é a chave Essa daqui é a chave Da fé Então agora Deus quer que você tenha essa chave Essa é a chave Que abre qualquer porta Mas você tem que estar em Jesus Amém Amém Você tem que concordar com Deus E a gente está aqui hoje Para te ensinar e te guiar A gente não quer que você se torne religioso Não, não A gente quer que você seja real Amém 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 A gente quer que você possa mudar a geração Para a glória de Deus Aleluia Então aqui eu estou aqui hoje Muito sério eu estou falando Pedindo para você E te desafiando Você vai vir para Jesus Você vai abrir seu coração Você vai abrir seu coração Convidar que o Espírito Santo Venha para você Que Deus seja o rei dos reis na sua vida Amém Então a gente vai receber as chaves hoje Pela fé Amém Jean, por favor, receba essa chave Mas eu estou desculpa, eu não tenho essa chave Qual Deus é que tem essa chave Amém Essa chave Ele que dá para você Ele que dá para cada um de vocês Amém Mas você tem que receber de Deus E Deus vai dar agora isso para você Nesse momento Mas você tem que decidir Você pertence a Deus Você quer pertencer a Deus Você quer Deus Ser o Deus todo Na sua vida No seu coração Se você está pronto Levanta a mão Eu quero ver Obrigado 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 Nada excluído Ninguém está excluído aqui Aleluia Praise God Então a gente vai orar juntos agora Enquanto a gente está orando A gente vai orar de novo A gente vai falar aleluia de novo Quatro vezes, tá bom? E três vezes Então sete vezes a gente vai falar Aleluia, tá bom? Vamos lá? Aleluia 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 E agora a gente vai orar juntos Oh, Father God Deus Pai Eu quero permanecer em Ti, Deus Eu quero estar em Cristo Pai, eu te convido agora, Deus Vem na minha vida Me ensina, Senhor Me ensina, Deus Pra que eu tenha um coração novo E uma nova vida Eu te dou Eu me dou a Ti, Senhor Eu confio em Ti, Senhor Então agora, Deus Abre meu coração Me toca, Senhor Venha pra mim Porque meu coração está aberto Vem pra mim Me domina, Senhor Jesus Espírito de Deus Vem sobre nós Pra que possamos celebrar uma nova vida Contigo, Deus E pra fazer isso, Senhor A gente se arrepende de cada ato mau A gente para de pensar nas coisas escuras Mas começamos a nova visão de Ti na nossa vida Começamos a promessa Tua na nossa vida E aqui nós estamos, Deus Abençoa-nos, Pai Nos reconstrua Nos restaura E nos renove Então nós oramos aqui juntos Vamos orar agora juntos, pessoal Por três minutos E depois orarmos por três minutos Pastor Samuel, o Senhor O Senhor O Senhor